Olá, neste vídeo vou falar sobre interações entre corpos, uma vez que são estas que, através de forças, explicam a origem e a alteração dos movimentos. A parte da mecânica que trata do estudo da relação entre as forças que atuam num corpo e as características do seu movimento, denomina-se de dinâmica. Assim, uma força F pode ser definida como uma interação entre dois corpos, exercida por contacto ou à distância, porque a força exercida sobre um corpo é devida à ação de outro corpo. É uma grandeza vetorial, chamando-se ao seu módulo de intensidade, o seu ponto de aplicação é o centro de massa do corpo, se este puder ser reduzido a uma única partícula. A sua unidade SI é o Newton e pode ser medida com um dinamómetro. Existem quatro tipos de interações fundamentais na natureza. A primeira é a força gravítica, que atua sobre todas as partículas existentes no Universo, exercendo-se à distância. É a mais fraca das quatro interações, mas é bastante intensa quando a massa dos corpos celestes é grande, como é o caso das estrelas ou planetas, sendo a sua intensidade relativa igual a 10 elevado a menos 40. O seu alcance é infinito, ou seja, o seu efeito faz-se sentir, mesmo que a distâncias muito grandes. Esta interação permite compreender a queda dos corpos à superfície de um planeta, o fenómeno das marés na Terra e a formação de planetas, estrelas e galáxias. As forças magnéticas que atuam à distância são causadas por ímães em que cada um tem um polo norte e um polo sul, podendo ser de atração entre polos diferentes ou repulsão entre polos iguais. Por outro lado, as forças elétricas exercem-se também à distância e têm origem nas cargas elétricas existentes nos materiais, as cargas dos protões e elétrons. Estas forças são atrativas entre cargas de sinais opostos e repulsivas entre cargas de igual sinal. De facto, a segunda interação fundamental é a força eletromagnética, uma combinação das forças elétrica e magnética à escala macro e microscópica, que atua sobre partículas carregadas, podendo ser, como já referido anteriormente, de atração ou repulsão. Tem também alcance infinito e é mais forte do que a força gravítica, sendo a sua intensidade relativa igual a 10 elevado a menos 2. As forças exercidas por contato têm a natureza eletromagnética. Esta interação permite interpretar as ligações químicas, a formação de átomos, a emissão e absorção de luz e a levitação de alguns comboios de alta velocidade. A terceira interação fundamental da natureza é a força nuclear forte, a mais intensa das quatro, tendo uma intensidade relativa de 1. Esta atua à escala do núcleo atómico, sendo responsável pelas fortes ligações protão-protão, neutrão-neutrão e protão-neutrão, e por isso responsável pela existência de núcleos, uma vez que o seu efeito se sobrepõe largamente à repulsão elétrica entre protões, dando estabilidade ao mesmo. A força entre protões e neutrões é originada pela interação entre os quarks que os constituem, pois cada protão e cada neutrão tem 3 quarks, up e 3 down. Esta força só atua à escala do núcleo atómico e, como tal, o seu alcance é igual a 10 elevado a menos 15 metros, e a sua intensidade é desprezável para distâncias superiores a este alcance. Explica a libertação de energia nas estrelas, pois no seu interior há transformação de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, a chamada fusão nuclear. A quarta e última interação é a força nuclear fraca, a que tem um menor alcance de 10 elevado a menos 16 metros. Atua apenas à escala dos constituídos do núcleo atómico, sendo menos intensa do que a força nuclear forte, pois tem apenas uma intensidade relativa de 10 elevado a menos 5, que também se torna desprezável para distâncias superiores ao seu alcance. Está na origem de processos radioativos beta, em que o neutrão se transforma num protão, com a emissão de um eletrão e um antireutrino. Legenda por Sônia Ruberti